Olá pessoal, bom dia! Boa tarde! Boa noite! Eu estou mais uma vez com o meu filhão Henrique e hoje a gente vai fazer desinfetante. Gente, pra sua casa ficar com um cheirinho agradável, o chão vai ficar limpinho, o banheiro limpinho. A gente tem aqui, ai toda vez eu piso nesse tripé, perdão. A gente tem aqui uma colher de bicarbonato de sódio. A gente vai fazer 2 litros de desinfetante bem cheiroso. Vamos mexer. Não é leite, tá gente? É a água da Sabesp mesmo. O bicarbonato vai ajudar a limpar o chão, a cerâmica, o bicarbonato. Aí a gente vai usar koala. Gente, se você não tiver o koala, você pode estar colocando 150 ml de desinfetante qualquer, tá? Aqui eu vou medir as colheres. Vou usar uma, duas, três, quatro, cinco colheres. Cinco colheres de koala. Perfume de talco. Talquinho. Aí a gente vai fazer o que agora? Vamos colocar 50 ml de álcool. Tô usando álcool 70 pra conservar o produto, pra ajudar a limpar também. Vou usar corante, alimentício, rosinha. Pode ficar tranquilo que não vai manchar o seu chão, se for branco. E agora a gente vai acabar de encher a nossa garrafa. Economizando, fazendo economia, fazendo 2 litros de desinfetante e a sua casa vai ficar com cheiro de shopping. Cheirinho de casa de gente rico. Hum, tá exalando o cheiro, hein? Esse koala. Você pode comprar outro de outra marca, gente. Não tem problema, tá? Esse é cheirinho de talco. Tá muito gostoso. Olha, cozinha toda exalando o cheiro. Lembrando, sempre antes de usar o produto, como ele é caseiro, gente, temos que agitar. O bicarbonato vai ajudar na limpeza, tá? O álcool vai conservar, vai ajudar também, não vai deixar de ajudar na limpeza. Não é grosso, porque é um desinfetante. É ralo mesmo, tá? Porque é um desinfetante. Gente, o cheiro tá na cozinha toda. Então, é isso. Você usa uma colher de bicarbonato. Se você quiser colocar duas colheres de bicarbonato, né? Se o seu chão for mais claro, você coloca duas colheres de bicarbonato. Eu aqui coloquei só uma. Mas o bicarbonato é o que vai fazer limpar mais também. O álcool vai conservar e o cheirinho do koala. E tá pronto. Dois litros de desinfetante. Fazendo economia, sempre. Se você gostou... Gente, eu convido vocês a assistirem os outros vídeos que estão na playlist deste canal, tá? A gente tem um monte de receita legal lá. Você pode tá até revendendo, ganhando um dinheirinho extra aí, tá bom? E visita os nossos outros canais. Fazendo arte, brincando de casinha. O link vai tá na descrição deste vídeo. Certo? Se o seu chão for branco e você quiser colocar duas colheres de bicarbonato, melhor ainda, tá? Bom, pessoal. Por hoje é isso. Agora temos aí... Meu filho colocou seja membro. Compre um valeu pra tá ajudando o canal. Se você quiser, fique à vontade. A gente só agradece. Muito obrigado. E até o próximo... Vídeo! Tchau, tchau, pessoal. Fica a dica. Economia, fazer dois litros de desinfetante bem rápido. Que você vai usar aí, ó, bastante tempo. Fiquem todos bem e até o próximo vídeo. Fui, Henrique! Fui, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Até a próxima, pessoal! Até a próxima, pessoal! Até a próxima, pessoal!